Sou o Papi Tchim Meu nome é Mia Tenho 16 anos e eu adoro dançar Sempre gostei muito, desde pequena Eu estudo numa escola pública e não tenho dinheiro Então, no meu tempo livre, eu trabalho como empregada da West High Uma escola para pessoas muito ricas Eu limpo os banheiros, as salas de aula, faço de tudo Música 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 Aqui tem muita gente famosa na internet Muitos tiktokers que, assim como eu, também adoram dançar Eu queria muito ter oportunidade que nem eles Ter um perfil bombado no tiktok Mostrando meu talento pra todo mundo na internet Mas, não é tão fácil assim pra mim Fazer amizade aqui é impossível Sempre sou humilhada e zoada por trabalhar como empregada As meninas populares não perdoam Mas, eu tento ignorar e seguir a vida Música 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 John Arrasia Música Eu vou postar isso a você Vai viralizar Vai bombar demais A gente vai ganhar muito serido Música Música O que que você acha? É né pândola Se você quer virar chacota Você tá no caminho certo Tá péssimo isso daí Deixa que eu mostro pra você como é que faz Música Você, que eu me lembro, se tem alguém mais flotado no TikTok do que eu, esse alguém é você. Fique quietinha aí, aprende com o pai como é que faz. Caio, que merda é essa? Ai, não, 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 desiste, desiste, pelo amor de Deus, velho. Ai, isso é muito injusto, que saco. A gente tá, tipo, a manhã inteira treinando essa DC, pra chegar o Leandro fazer igual, literalmente, a mesma dança e bater 400 mil curtidas. Nem me fale, o cara é lenda, ele tem 7 milhões de seguidores no TikTok. Nem dá pra acreditar que ele estuda na mesma escola que a gente, pô, meu. Juro pra você, a gente tinha que arrumar algum jeito de fazer amizade com ele, gravar com ele, que aí ele marca o nosso arroba nos TikToks. Imagina o tanto de seguidor que a gente ia ganhar, o Pog ia seguir muito a gente, ia ser incrível. Tá, mas já esqueceu que a gente já chamou ele pra gravar com a gente um milhão de vezes, e ele nunca aceitou. Ai, ele é mó desumilde. A gente só queria fazer amizade com ele, e... Zero interesse, sabe? Pois é, a fama desse povo sobe a cabeça muito rápido. Já sei, a gente pode fazer dança em dupla. TikTok de casal viraliza muito mais rápido. Mas, pô, Nala, eu sou seu primo. Ai, daí, Caio. Tudo pelas curtidas e pelos seguidores. Anda, vamos logo. Senão, daqui a pouco, eu vou chegar a 10 mil muito antes de você, hein? Tá, tá. Vamos, vamos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, desculpa. Eu não queria atrapalhar. Eu só vim para as carteiras antes das aulas começarem. Não, relaxa. Você mandou super bem, sério. Sério? Você acha? Sim, fez certinho. Você dança bem. Qual outra você sabe? Ah, eu sei. É que ela tem mais ou menos assim. Olha, olha que da hora. Rebolada dela. Acho que é bem o jeito que ela movimenta. Olha lá, se solta. Aquela assim, quebra. Mas que volta. Olha, olha que da hora. Tá, tá, tá. Rebolada dela. Nossa, mandou bem. Qual é o seu nome? Mia. E você eu sei quem é. Leandro. Você arrasa nas dancinhas. E eu te sigo já faz um tempo no TikTok. Mas você estuda aqui? Ah, não. Aqui é a escola de Kiko. E eu? Só limpo mesmo. Trabalho como empregada no período da tarde. Você dança tão bem. Deixa eu te seguir no TikTok. Fala aí, seu arroba. Ah, não. Eu... Eu não sou TikTok. É meu sonho, mas eu nem posso ter a minha conta. Fala sério. Por que não? Você faria muito sucesso por lá. Você dança muito bem. É que meu celular é pocket. A câmera é muito ruim e eu não consigo gravar. Só gosto de ficar me imaginando mesmo e ensaiando. Que pena. Se ele estivesse no celular antigo, eu te dava. Mas dele pro meu irmão. Então? Não, tudo bem. Eu tô juntando dinheiro trabalhando de empregada pra tentar comprar um novo pão. Provavelmente vai demorar muito. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou treinar na minha frente de espelho mesmo. Meu sonho vai ser TikTok. A gente devia se contar que é dia desses. Gravar uma dancinha juntos. O que acha? Claro! Eu vou amar. Sempre quis isso. Pode contar comigo, Leandro. Beleza. A gente se vê por aí. Tchau, Mia. E aí, Pandei. Como é que tá a nossa dancinha curtida aí? Viralizou, vai pra fluir. Me conta aí, vai. Vou ver agora. Calma. Certeza que tá faltando tipo 9.934.102 pra eu bater 10 mil. O que? O que que foi? Caio, flopou demais. Tem duas horas que eu postei. Deu 30 visualizações. E 4 curtidas. Meu vídeo nunca flopou tanto assim. Você não tem noção. É, é a hashtag. Eu falei pra você botar a hashtag. O que é a hashtag? Eu gostei. O que é a hashtag? Quantas você botou? Mais de 5. Olha aqui, eu botei mais de 5. O problema do vídeo já seria você. Ah, é um pouco, Leandro. Tem a hashtag? O problema do vídeo é você. É, a hashtag? Não, tem nenhum comentário falando de você. Eu falei pra você botar a 20 na hashtag. Falando de 5. Olha aí, eu falo alguma coisa de você. Garoto, você nem quem seguiu o direito. Você tem que botar a hashtag. E você, eu aposto que não ganha nenhum seguidor. O povo não tá interessado em saber de você. E tá interessado em você? Você colocou um pouco. Claro, agora eu vou botar a hashtag da próxima vez que vai dar certo. Quando eu posto vídeo, só meu dá mais de 5 visualizações. Ah, meu Deus. 20 visualizações a mais. Tá, é mais. Continua a ser uma flopadinha da escola. Não me chama desse nome que você sabe que eu não posso. A gente vai conseguir ficar famoso nessa rede. É a ideia de flopadinha da escola, né? Você também é. Você tem muito menos seguidor do vídeo. Mesmo assim. Você colocou legal, pessoal. Caio, eu não aguento mais. Vamos pela última vez pedir pro Leandro gravar com a gente? É todo dia essa chacota. Até as meninas do recreio, as meninas do vôlei, estavam voando a gente. Ah, não, Paulo, não. Não, eu me recuso de humilhar mais uma vez por causa disso. Esse moleque se acha. E, ó, eu prefiro ser um TikTok falido pro resto da minha vida. Mas eu não peço um favor sequer pra esse cara a mais. Então, é. Por favor, por favor, Leandro, eu estou no vídeo. Você tem sete milhões de seguidores. Não seja turista desse jeito, mas, gente. E também pra mim. Não, eu vou te chamar pra nossa roupa, por favor. Eu tô te molhando, Leandro. Ó, não pega a visão. Ô, Lele, Lele. Isso é o que eu tenho. Pensa com carinho. Então, vai. Ó, pega a visão. Não, cara, é sério. Por favor, cara. É um videozinho. Não vai fazer mal nem pra vocês. A gente tá falando sério. Cara, não, 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 não. Eu cansei. Não, eu vou começar a gravar. Leandro, Leandro, por aí. Fala, rapaziada. Oi, gente. Ai, ó. Cara, é bonito. A gente vai fazer o que faz com ele, Leandro. Chega aí, cara. Olha aí, cara. Aí, ó. De cria. Pega a visão. Aí, ó. A gente vai gravar um TikTok com ele, rapaziada. Aguarda, hein. Vamos sim. Vamos, Leandro. Volta aqui, cara. Ué. Leandro, Leandro, Leandro. Grava com a gente, por favor. Você tem muitos servidores. Grava com a gente. Eu não sou eu que não te pedi nada. É sério, Leandro. Grava com a gente. Ô, empregado inútil. Dá pra você botar uma placa de piso molhado quando você estiver limpando? Desculpa, mas é que a aula ainda não começou. E eu pensei que... Eu sou errado. Meus pais não pagam essa mensalidade cara da escola pra você fazer um serviço mal feito. Ô, não fala assim com ela. Ela não fez nada demais. Tá, enfim. Leandro, amanhã eu e o Caio vamos na sua casa. A gente gravar o TikTok junto, tá bom? Não. Ah, cara. Por quê? Eu e a Pâmela a gente manda tão bem na dancinha. Cara, ó. Sério. Vai ser um favor até pra você, cara. Presta atenção. Olha a oportunidade de ficar com isso. Verdade. Leandro, me fala um motivo pra você não querer gravar TikTok com a gente amanhã. Porque amanhã eu vou gravar com outra pessoa. Gente, a Julia é do terceirão, né? Você sabe que ela usa bundesco e bota papéis dentro do sutiã, né? O corpo dela é todo falso. Ela vai falar, a gente já tá dançando. Eu não vou gravar TikTok com a Julia. Eu vou gravar TikTok com a Mia. Peraí. Você vai gravar TikTok com a faxineira da escola? Tá suando, né? É, que os rapazes estão brincando com a minha. É, Leandro, muito engraçado. Mas todo mundo sabe que o único talento da Mia é limpar privada e não dançar. Vocês estão enganados. A Mia é uma boa pessoa e ela dança muito bem. Melhor que vocês dois juntos ainda. Meu Deus, o TikTok é muito famoso, tá me defendendo. Não é possível, Leandro, que você vai deixar de gravar com a gente pra gravar com ela. Fala sério, Leandro. Se você fizer isso, você vai perder um montão de seguidor. E olha, cara, ela não tem carisma. Ela é só uma faxineira. Cara, vai por mim, você vai se afundar. Ó, cara, pelo amor de Deus. Ela é só uma faxineira de escola e você tem 7 milhões de seguidores, cara. Ela deve ser insignificante pra você. Podem falar o que quiser. Eu vou gravar TikTok com a Mia e vou ajudar ela a postar. Eu não tenho interesse em gravar com vocês dois. Sério, Leandro. Muito obrigada. Isso vai me deixar muito feliz. Então a gente se vê mais tarde, Mia. Depois eu passo o meu endereço. Tchau. Não, não, não. Volta aqui, Leandro. Volta aqui, Leandro. Leandro. Fala sério. Deplorável. Ele vai perder uns 100 mil seguidores quando eu postar TikTok com ela. Escreve o que eu tô te falando. Relaxa, Pamela. Ele que vai flopar e depois vai vir correndo chamar a gente pra gravar vídeo. Ela não dança bem. Meu Deus, não acredito. Eu vou gravar TikTok com o Leandro. E ele ainda vai ajudar a postar na minha conta. Mas, pera. Eu sei dançar. Mas, eu não tenho nem roupa pra isso e muito menos dinheiro pra comprar. E? Se eu fosse você, desistia então, hein? Pamela, eu sei que você não gosta muito de mim, mas... Será que você não pode me emprestar umas roupas, umas maquiagens? É só pra mim gravar TikTok e depois eu te devolvo. E você também tem tanta coisa que nem iria te fazer falta. Eu te devolvo tudo amanhã. Pamela, você acha mesmo que eu vou emprestar as minhas roupas pra uma empregada suja, igual você? Ainda mais pra gravar TikTok com o Leandro. Eu odeio você. E você não dança bem. É. Fala sério, minha. Se toca. Se acha mesmo que você, uma simples empregada, vai conseguir ser uma TikTok famosa, vai desistir. Olha, gente, a empregadinha. Ela quer ser TikTok, sabia? Meu Deus, olha quantos... Como que faz TikTok com um celular desse? Não, você não tem vergonha, não. Esse celular de nós, vem cá pra você ter uma ideia. Olha o sorriso na cabeça dela, gente. Nossa senhora, Caio, tem que ir mesmo, né? Ai, ai, empregada. Tá mudando, por favor. Olha, gente, a empregadinha. Ela quer que a gente toque essa minha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, você não tem vergonha, não. Esse celular de nós, vem cá pra você ter uma ideia. Olha o sorriso na cabeça dela, gente. Nossa senhora, Caio, tem que ir, viu? Ai, ai, empregada. Você tá muito preocupado, hein? Tá achando que ir, às vezes, vocês voltam. Eles estão errados. Não é só porque eu sou uma empregada que eu não danço bem e que eu não posso ser famosa um dia. Eu adoro dançar. E eu tenho muito potencial pra ser famosa. Eu tenho certeza que se eu fosse mais reconhecida, eu poderia ser muito famosa ainda. Viralizar, fazer sucesso e fazer no que eu gosto. Eu não posso perder a chance que o Leandro me deu. Eu preciso mostrar pros outros que eu tenho talento também. Eu preciso de visibilidade pra eles verem a minha dança. Verem que eu gosto de fazer a minha arte. Eu preciso ser mais reconhecida nisso. Eu não posso dar ideia pra o que a Pamela e o Caio tão falando. Eu vou pedir emprestado as roupas que a minha prima e também vou pedir ajuda pra ela me maquiar. Eu não posso deixar de gravar com o Leandro. Vai dar certo. Eu não vou desistir. Eu vou conseguir. Meu Deus. Mia, você tá linda. Obrigada. A minha prima que me ajudou. O que foi? Você não tá feliz de gravar esse tutorial comigo? Não, Leandro. De jeito nenhum. Eu tô muito feliz em gravar com você. Mas hoje mais cedo, a Pamela me falou umas coisas que talvez possam ser verdade. Essa menina é uma invejosa. O que ela falou? Basicamente, eles falaram que eu deveria ter vergonha. Porque eu só sirvo pra ser faxineira, limpar banheiro, limpar a sala de aula. Eles ficaram me zoando de coisas horríveis. Para com isso. Você dança muito bem. Você ser mais confiante. Tem certeza? Você acha que vai dar certo? Você acha mesmo que as pessoas vão gostar de mim? Mia, se você ouvir a opinião dos outros, você nunca vai chegar onde você quer. No início, ninguém acreditava em mim. E hoje eu tenho 7 milhões de euros. E eu faço o que eu amo. E você consegue também. É. Acho que você tem razão. A gente não deve ligar pra opinião dos outros. Aqueles que não querem o nosso bem. É isso aí. A sua conta vai bombar. Eu vou ajudar você. Muito obrigada, Leandro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que alguém como você, com tantos seguidores, tanto dinheiro, está querendo ajudar uma pessoa como eu? Que não tem nada. Eu sou só uma faxineira. Porque eu te vi você dançando na sala hoje. E você é boa. Acredita em mim. Mas o que você vai ganhar com isso? A Pamela e o Caio também sempre quiseram gravar com você. Mas você nunca gravou com eles. Porque eles não merecem. Eles não gostam da arte de dançar. Eles só querem seguidores. Eles não fazem o que eu gostar. Já você tem amor por isso. Assim como eu. Tá bom, Mia. Agora bora gravar TikTok com a sua conta? Bora! Eu nunca consegui postar nada na minha conta. Porque minha câmera é muito ruim. Mas agora você vai me ajudar. Agora bora fazer sua conta viralizar. Vamos gravar dancinha, trend, dublagem. O que você quiser. Tudo vai dar certo agora. Aí vamos! Eu nunca consegui postar nada na minha conta. Eu nunca consegui postar nada na minha conta. Mia, tá ótimo Eu tô falando, a cama vem Eu tô doida pra postar Eu nunca postei nada na minha conta do Tik Tok Vai roubar Você erradou, tirou onda Dessas três ansinhas eu vou separar duas pra você postar E uma eu postar E aí eu vou te marcar pra galera te conhecer Ai meu Deus, será que os seus seguidores vão gostar de mim? Pode ter certeza, eles vão amar você Você vai pegar sem cair um dia Cem mil seguidores? Mas já? Será mesmo? Aham, e você tem que postar todo dia Amanhã eu vou nessa casa, que aí a gente tenta gravar mais danças Tá bom então Amanhã você vai lá em casa e a gente grava mais e mais e mais Tá bom Mas antes a gente precisa logar a conta do meu celular Pra gente poder postar os vídeos Aqui Peraí A minha conta já tá no seu celular Pode postar as docinhas Posta aquela que a gente faz assim Ninguém joga do meu celular Ela é muito legal Tá A gente faz assim Tá, a gente precisa fazer uma bio pra você O que você acha? Empregada por orgulho Quê? Coloca que eu sou empregada na minha bio Não, Leandro Tá doido? Por que, Mia? Não Eu quero que eles descubram só o meu talento Se eu ficar contando que eu sou empregada na West High Vou sair falando por aí coisa de mim Eu não quero isso Então você vai mentir? Não é mentir Eu só não vou falar que eu sou empregada Eles não precisam saber de tudo Pronto Postei Nas duas contas Agora é só questão de um tempinho E vai viralizar Meu Deus, Leandro Olha isso Caraca Olha isso Eu falei que você quer viralizar Eu sei tudo sobre o TikTok Eu não acredito Já tá com meio milhão de curtidas E as pessoas estão seguindo mesmo Sabe o que elas estão seguindo? Porque você dança, velho Acredite em você Muito obrigada Eu tô muito feliz Agora finalmente eu fui reconhecida pela dança Eu tô passando Tá E vou dar aí nas contas Eu tô muito feliz Isso aí Agora você só não pode desistir Ó Vídeo todos os dias Pode deixar Você me emprestando seu celular Eu vou gravar todos os dias Pela que não dá pra gravar com o meu, né? Que a câmera dele tá toda quebrada Mas é questão de tempo Daqui a pouco vai vir parcerias Públicas E você vai conseguir comprar um celular Até melhor que o meu Tomara Mas agora bora dançar mais Eu poderia ficar a noite inteira aqui dançando Vamos Vamos separar os dias Que a gente vai fazer Que tal a dança? Eu gosto dessa Mas agora eu vou falar que a gente pode fazer assim também, sabe? Não, eu tô aqui assim? Isso! Vamos! Eu vou gravar a gente na presença Beleza! A gente vai ficar lá dentro de vista Olha a gente, eu tô muito bem 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 Gente, gente, que famoso Comentando no meu vídeo Famosos! Famosos! Vocês tem noção disso? Olha isso! Eu sei que isso aí A Bíblia Loura você comentou Meu Deus! Olha isso! Meu Deus! Eu tô muito feliz! Ai, sei lá, pano, sabe? A gente tem que tentar outra coisa Esse negócio de dança não tá dando Acho que a gente na real só deu azar, né? Porque a gente não é ruim Quando fala meia real Tipo, sei lá, mas Tem gente que só dá sorte E acaba viralizando Mesmo sendo ruim, né? Mas a gente é bom Então, eu não sei o que fazer Bom, acho que a gente poderia fazer uns POV Ou, sei lá, umas tendezinhas Que não é bobo a dança Sei lá, a gente também é bem bonito Eu, principalmente, né? Você já não sei tanto Mas eu sou bastante, assim Ah, sei lá Acho que eu vou começar a descontar Quando eu não sei Ah, sei lá Aquela com a chineira também Pelo amor de Deus Pra caber, ela tá chata E na minha dança aqui Aqui, moleque, por cima dela Ah Ah Caio Cala a boca E olha isso daqui O quê? Como assim, cara? O que é isso, velho? É a entregada da escola Ela ficou famosa E teve um glow-up Desde o dia que a gente viu ela Tem o quê? Uns quatro dias? Ah, cara Que merda Tudo por causa do Leandro, cara Era pra ser a gente Não ela Agora ela tá famosa E não a gente, cara Como assim? A faxineira da escola Tá famosa Não faz sentido Ah, o que eu faço? O que eu faço, mano? Pelo amor de Deus, cara A gente tem que fazer alguma coisa Não pode ficar assim Meu Deus Vira mais chacota Do que a gente já era, tá? Agora a gente que zoava a faxineira Agora a gente que tá flopada E ela que tá fazendo isso Eu não volto naquela escola Tô cedo, hein? Ah, não sei não Eu não quero ser daquela escola Eu quero dar um jeito E resolver esse negócio aí, velho Não, 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 não Eu não vou aceitar isso Caio A gente tem que dar um jeito Olha só Ela tá dançando muito bem Tá bonita A gente não pode aceitar essa derroca E ela tá bonita O que fizeram com ela, cara? Será que o Leandro ensinou ela a dançar? Não é possível, cara Já sei Provavelmente esses 100 mil seguidores dela Não sabem que ela é empregada Por causa da divulgação do Leandro, né? Ela não ia falar isso É, eu acho que seria bom a gente expor ela Verdade A gente tem que mostrar pro público dela Quem ela é Ela não é essa bonitinha aqui Que aparece toda maquiada nos vídeos, não Ela é uma faxineira suja Que limpa banheiro da escola Espera, Pamela Tive uma ideia Você já tem aquele vídeo Que a gente gravou na sala hoje Zoando ela? É Tenho, depois do Caio que eu fiz o vídeo Isso, o próprio Tem, e por quê? Eu acho que seria bom a gente expor ela Com esse vídeozinho Até que você teve uma ideia boa, hein, Caio É, pra saber que ela é empregada suja E não é essa menina dos vídeos Tá, mas Como que a gente vai fazer isso? Você sabe muito bem Que se a gente postar na nossa conta Ninguém vai ver Verdade Mas E se a gente postasse Na conta dela? Que? Mas Como que a gente vai entrar na conta dela? Acho que já sei como entrar na conta dela Ó, é o seguinte Vou te explicar Não é muito difícil Basicamente Ó, ela tem um pocket Pra começar Ela não deve nem ter e-mail Então assim Ela não deve nem saber que tem e-mail Sim, a conta dela vai ser muito fácil de acessar Então assim A gente manda Clica naquele negocinho de Esquecer a senha Sabe? E aí o TikTok vai mandar um link de acesso Pra gente colocar um novo e-mail na conta E aí o que a gente coloca A gente coloca o nosso e-mail Que provavelmente ela não vai ter Porque ela tem um pocket horrível E aí a gente vai ter acesso à conta dela E aí já era A gente posta o vídeo Nossa, faz muito sentido Calma Mas por que que o assistente do TikTok Ia mandar um link de acesso Pra pessoas aleatórias Que no caso é a gente Cara, isso é simples É só a gente criar um e-mail fake Com o nome dela Com a foto dela E falar que ela perdeu Sei lá Esqueceu E já era Não é difícil, cara Daí com esse e-mail novo Eles vão achar que é ela mesma Que quer a senha Tá bom As chances de dar certo São bem pequenas Ao mesmo tempo São bem altas Não, custa tentar É É o que a gente tem que fazer Entendeu Então o primeiro passo A gente vai criar o e-mail fake Se passando por ela Sim A gente precisa pegar uma foto Essa aqui Tá, tá bom Tirar um E agora a gente vai criar o e-mail E sobrenome dela Ah, e bota Mia TikTok Mia TikTok Sei lá Qualquer coisa Ninguém sabe o sobrenome D'a uma Paxineira Né Então Então Os meus TikToks Daí vai ser Um, dois, três, quatro, cinco, seis Porque a gente nem vai usar esse vídeo direito Só pra isso mesmo Ó Eles vão me enviar um SMS Meu Deus, eu tô tão feliz Tantos comentários Tantas curtidas Tantos seguidores Não dá nem pra acreditar E tudo isso Porque eu amo dançar Nunca poderia imaginar Isso é o meu sonho E agora eu tô viralizando Fazendo o que eu gosto Número desconhecido Número desconhecido Alô Ah, oi Mia Tudo bem? Quem é? É a Pâmela Pâmela? Como você conseguiu meu número? Ah, isso não vem ao caso Eu liguei pro pessoal da secretaria Eu queria dizer pra você Que Aquele seu último vídeo Que você postou Tá bombando, né? Ah, o da minha última dancinha? Viralizou muito Eu tô muito feliz Não, não é o da dancinha, não É um que você postou Mais ou menos Uns 10 minutos atrás De faxineira Hã? Vídeo de faxineira? É, um vídeo de faxineira E tem muita gente comentando E não são comentários positivos Eu acho Pô, Miland Do que você tá falando? Nadinha, Mia Muito sucesso pra você, viu? Faxineira TikTok Deu certo Mandamos muito Mano, não acredito que deu certo Imagina a reação dela Vendo o vídeo na conta dela Olha, gente A empregadinha Ela quer ser TikTok Sabia? Meu Deus, olha A cabeça dela, gente Nossa senhora Caiu Tem que rir mesmo, né? Ai, ai, empregada Você tá muito abusada Que eu posto, hein? Tá achando que você é quem é Aqui nessa escola Quê? Não fui eu que postei esse vídeo Tá na minha conta Mas não fui eu que postei Mas a gente precisa logar A conta do meu celular Pra gente poder postar os vídeos Prentinho A minha conta já tá no seu celular Pode postar as docinhas Não é possível Será que... Eu não acredito Como? Como? Por quê? Por quê? Que bom que a Mia tá fazendo sucesso Eu tô muito feliz por ela Meu Deus, ela evoluiu tanto Leandro, por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? Por quê? O que foi? O que você tá chorando? O que aconteceu? Me diz você Por que você postou esse vídeo Na minha conta Que vídeo? Do que você tá falando? Eu sei que você conseguiu O meu vídeo Com a Pamela e com o Caio O meu vídeo de empregada Eu sei que você postou Olha isso aqui Que... Eu nem falo com a Pamela E com o Caio Eu não fiz isso Ah, é? Então quem foi? Porque só você Tinha acesso na minha conta Mia, eu não fiz isso Eu não quero ser o mal Você é seu amigo de verdade Amigo de verdade? Porque parece que isso é tudo Um plano seu Da Pamela e do Caio Vocês se juntaram Pra tirar com a minha cara Só porque eu sou empregada E eu queria ser TikTok Só você tinha acesso A minha conta Você sabe muito bem Que eu não queria Que as pessoas Soubessem que eu sou empregada Mia, não fui eu Seja quem for É só você apagar Não dá Todo mundo já viu Todo mundo sabe Que eu sou empregada Mia, eu juro por tudo Não fui eu Eu nunca falei isso com você Ah, é? Se não foi você Foi quem, então? A minha conta Só tava logada No meu celular E no seu celular Eu pensei que você Fosse meu amigo Pessoa que eu mais confiei Que eu menos esperava Que fizesse algo contra mim Foi você E você fez isso Pia, não tem nada Não fui eu Olhe na minha galeria Não tem nada Eu nunca meto com o Pamela Com o Caio Eu odeio eles Pode ver Viu? Não tem nada aí Não tem rascunho Não tem vídeo Não tem nada com o Caio Nem com o Pamela Você precisa acreditar em mim Mas Não faz sentido Eu só tinha logado a minha conta No seu celular Como outra pessoa teve acesso? Mia, pensa bem Quem tá com muita inveja De você nos últimos dias? Mas Sei lá Lá da escola Acho que é o Pamela e o Caio Então Certeza que tem dedo deles aí Mas então Não foi você? Mia Se tem alguma pessoa Que abriu seu bem Sou eu Eu também fui de baixo Eu não tinha nada E fui conquistando aos poucos Você consegue Se deu errado A gente tenta de novo Vai dar certo Mia, eu mudei a minha vida E eu quero mudar a tua também Nunca faria nada pra te derrubar Foi a Pamela e o Caio Óbvio Eles arrumaram algum jeito De entrar na sua conta E postar esse vídeo Tá Eu acredito em você Desculpa por duvidar É que eu fiquei com muito medo Fiquei assustada Fiquei nervosa Até porque A conta tava no seu celular Mas eu não pensei Pra esse lado Tudo bem Eu não te culpo O importante é que você acredite em mim E agora, Leandro? O que eu faço? Eu já apaguei o vídeo Mas Tinha vários comentários Fundo de mim Mas é porque você tá ficando famosa E toda famosa tem rei É normal Mas Eu queria que todo mundo gostasse de mim Mia Não é assim que funciona A internet não é assim Não é todo mundo que vai gostar de você Vai gostar de mim A gente tem que aprender a lidar com isso Então O que você acha que eu devo fazer? Mia Você tem que falar que eu sou empregada assim E tiktok também E daí? Mas As pessoas vão começar a prestar atenção só nisso E não na minha dança No meu talento Claro que não Tem muita gente boa na internet E com certeza eles vão valorizar o seu talento Você acha então que Eu devo continuar postando? Mesmo geral sabendo que eu sou empregada na West High? Claro que sim Isso é seu sonho Você não pode fazer uma coisa pequena para ele É Eu não vou parar de postar nunca Nunca mesmo É isso aí Se vence o ódio Com o amor Dane-se Caio Pamela Deixa eles verem que isso não te afeta Que eles não vão te derrubar Então faça assim É verdade Eu sou forte E eles vão ter que me aguentar É isso aí garota Mostra para eles O que você sabe fazer É verdade Mia Você é um ótimo amigo E no fim Eu finalmente entendi o que o Leandro queria dizer Eu não podia me importar com haters E pessoas que querem me derrubar Eu tenho que me importar com as pessoas que me seguem E realmente gostam de me ver dançar Não importa se eu sou empregada ou não O Leandro foi um grande amigo me fazendo enxergar isso E ainda me deu um celular novo de presente Mas eu prometi para ele Que ia pagar de volta Cada centavo A Pamela e o Caio Perceberam que não ia ser fácil passar por cima de mim A inveja deles era muito grande Mas não desejo mal para eles Espero que assim como eu Eles possam ter sucesso em dia Fazendo o que realmente amo Voltei a gravar meus tiktoks Mais feliz do que nunca E meus seguidores continuaram subindo E os comentários positivos também E eu fui crescendo cada dia Mais e mais E finalmente Estava realizando um grande sonho meu Graças a minha persistência, talento e força de vontade Boa noite E se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo E também não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram Arroba popteam.tv Para vocês ficarem por dentro de todas as novidades De todos os bastidores que a gente posta por lá E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus